E aí, galerinha do YouTube, beleza? Noela aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje eu tô aqui com vocês pra começar uma nova série aqui, que é no canal, né, velho, que é uma série mais ou menos jogando Sky War, mais ou menos não, nós vamos jogar Sky War, só que vai ser diferente, vai ser com pessoas famosas, com ídolos, com pessoas que vocês já conhecem, não o típico e velho Noela, né? E hoje eu trouxe aqui pra jogar com a gente o Arqueiro Verde. Sim, eu trouxe pra jogar aqui com a gente o Arrow e era pra gente ter pegado o kit do arco, sim, era, mas a gente lerdou pra caramba e não pegamos. Então, vamos ver aqui se tem arco ou não tem arco, então a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que atirar uns projétil no cara, ali embaixo deve ter arco, ó, quer ver, ó, que se não tiver arco não dá pra ser o Arrow, né, mano? Cadê? Eu sei que tem uma parte de baixo aqui que eu já joguei, é aqui, ó, calma. Tá, aqui, irmão. Ai, arco com impacto, beleza, tá de... Ai, 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 meu irmão, você tá querendo disputar flechado com o Arrow? Haha, você tá brincando com a minha cara. E eu vou pegar essas espadas aqui, mas eu não vou nem usar, tá ligado por quê? Porque o Arrow não usa espada, né? Será que ele usa? Ah, não, não, se bem que tem uma época lá que ele usa, que é quando, 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 quando ele vai lá pra, nada, pra arbar, pra matar o Hazago. Ó o cara aqui, tá pensando o quê, irmão? E se tu nunca assistiu o Arrow, tem no Netflix, tem em todo lugar. É bem legal, é tipo, eu não sei explicar a diferença entre ele e o Arqueiro Verde, eu não sei se sou a mesma pessoa. Deixem nos comentários, eu também não sou tão bom nessas paradas. Isso aqui já serve também como desafio, porque eu não tô conseguindo comer, isso é um desafio, porque, aí, boa. E, também, eu só posso usar arco, então, tipo, vai ser bem difícil. Então, bora pra ele educar aqui já, não sei se o Arrow, ele, não, não vou usar espada, não, galera. Deve ser muita mancada, e eu tô indo pra cima do cara, assim, na baga, tá ligado? Ó, pá, tá ligado? Eu ia chegar na frente dele, não ia poder usar a espada, ia me ferrar, mas a gente matou ele tranquilex, beleza? Ó, não tem ninguém no Fist, e, mas vai ter, vai ter, porque a gente vai pra lá agora. Então, bora subir aqui, e não ter ninguém por aqui. De boa, tem eu e mais três caras, e o nosso... Ah, não, tem cara no Fist, sim, galera, tem cara no Fist, sim. E o nosso objetivo é matar esse cara, só na flechada, sim, só na flechada. E, então, bora lá pro... Olha lá, e tá abrindo o baú ali embaixo, só observando, só observa essa zoeira, e já chega aqui pelas costas, e taca a flechada na cara. Olha aí, 15, olha aí, taca a flechada. Boa, galera! Muito GF, mano. E é assim que mata, cara, véi. Quando você não pode, você chega pelas costas, e GFzão, beleza? Bora se equipar um pouquinho mais agora. O Arrow, pelo menos, ele pode se equipar, tá ligado? E, outra kill, GFzão na Arrow, meu amigo, a gente ganhou essa primeira parte. A gente tá sem kit, galera. Infelizmente, a gente não vai poder escolher nenhum tipo de kit, mas tudo bem. Esse Zebra aqui tá sempre na descrição quando eu gravo nele. Agora, no último vídeo foi dele e tal. E... Eu tô sempre deixando ele na descrição, se você me encontrar aqui, nós joga junto, beleza? Mas, felizmente, veio as paradas pra gente se equipar, beleza? Então, vamos equipar aqui, vamos se trancar pra ninguém tacar a flechada. E já vamos meter duas flechadas na cara daquele cara. É, falando muita cara agora, né? Não, tá sendo difícil de matar ele, de boa, calma. Ó, pá, primeira vítima, beleza, já foi. E agora, nós vai ter que matar a galera assim, ó. Segunda vítima, beleza. E, ó, não tem ninguém no Fist, eu vou esperar a galera se matar, que a gente não pode fazer muita coisa aqui, né, amigo? Calma. Olha, desculpa se minha voz estiver meio ruim, eu tô tentando trazer o máximo de vídeo, então, eu não podia esperar pra gravar esse vídeo mesmo, minha voz estando ruim, né? Então, ó, vamos tacar a flechada nele aqui, ó. Flechada não, ou vada, ou bola de nevada. Por quê? Porque, nas regras, no filme, não fala que ele... Cadê o cara, velho? Eu acho que ele morreu, né, mano? Eu acho que ele morreu, então, bora pro meio. E, no filme, não fala se ele usa bolinha de neve ou não, mas deve usar. Então, de boa, bora indo pro Fist aqui. E, calma, ó o leque lá, ó o leque. Pá! Ah, e do lado? Ui! Ui! Boa! Beleza, acertamos e já tem cara no Fist, já tem cara no Fist. E vai ser muito difícil pra gente matar ele, porque a gente só vai poder usar novamente o Arco. Aquela Uta lá foi mais fácil. Por quê? Porque o cara tá lá em cima, a gente vai dar flechada nele. Nossa! Ele tem que cair, galera, ele tem que cair. Pá! Pá! Bora dar uma corrida daqui, que vai ser melhor pra gente, beleza? E, nossas festas estão acabando. Se acabar nossas flechas, a gente vai morrer pra ele, porque eu não quero usar... Opa! Eu não vou querer usar a espada, porque, sei lá, vai ser meio chato, tá ligado? Ou será que não? Ou será que não? Tá, vamos lá, bora. E só vai na flechada, moleque. Só vai na flechada, moleque. Calma, calma. Eu quero que ele pule aqui, ó. Vai ser só uma flechada na cara dele. Vai ser só uma. Ah, ele vai tacar Ender Pro. Ele vai tacar Ender Pro. Não! Eu não posso usar o arco. Eu matei ele com... Alguém me explica, por favor, o que aconteceu ali. Ó, eu dei um hit com a espada nele. Me desculpa, porque, sei lá, quando o cara chega na tua frente, tu nem pensa direito, tá ligado? Mas, eu não matei ele daquele jeito. Eu matei ele com o quê? Com a paulada. Eu peguei um bloco de madeira e taca aí nele. Sim, foi isso que aconteceu, amigos. Então, ganhamos duas partidas já e tamo bem ao pé aqui. Já pegamos outro arco pra matar os caras, beleza? E eu acho que eu nem vou pegar uma... Nem vou deixar a espada, tipo, meio que na hotbar. Pra não correr o risco de bater nos caras. Então, eu vou pegar os itens aqui rapidão. E a gente vai ir pro fish e voltar, beleza? Que a galera já deve ter Ender Pro também. E a gente tem que ir e voltar rapidão, porque lá no meio a gente não vai conseguir matar a galera, beleza? Então, ó, aqui mais flecha. Vamos tentar pegar armadura também. Poção, beleza. Aqui, tá. Tamo de boa até. Mas o ruim é que a gente só pode usar a merda de um arco. Meu Deus, vai ser muito difícil aqui, mano. Vai ser mais complicado agora, porque já já vai tá lotando de cara aqui, ó. Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Quem tá vindo? Quem tá vindo? Pá! Toma. Foge daqui, vacilão. Sai, por favor. Ih, mais um baú. Calma. Ó o leque ali. Beleza, matamos mais... Não, não matamos mais, mas de boa. E bora voltar pra nossa ilha. Ó a galera aqui. Nossa, já vinha correndo quase que cai de boa. Ó, a galera tá lá no meio. Velho, por que que eu escolhi esse cara pra jogar, né, mano? Por que que eu escolhi? A gente não vai conseguir matar ele. Ah, mas se bem que a gente pode usar umas poções, né, galera? Cês não pensaram nisso, cês não pensaram nisso. Eu pensei. Então, pera. Vamo ver o que a gente pode fazer aqui agora pra matar todo mundo, ó. Só duas pessoas do jogo morreram. E a última vai ser a gente, porque na verdade nós nem vamos morrer, né, galera? Tem que matar todo mundo. É o nosso objetivo, ó. Aquele cara... É, não conseguiu matar, mas tudo bem. O cara ali também tá querendo dar uma de arrow na vida lá, ó. Ó, opa. Ai, quase que a gente pega aquele cara. Tá de boa. Nossa! Que que... Gente, pera aí. Deixa eu parar um pouco pra respirar. Eu vou explicar... Não, eu vou até... Eu vou explicar o que aconteceu pra vocês. Sabe quando você tá saindo do arco? Ó, eu tô aqui mirando. Eu quero parar de mirar. Eu vou fazer o quê? Eu vou clicar em outro número da hotbar. Só que o primeiro que tinha era o da Enderprone. Eu não queria jogar Enderprone. Então, o que que eu fiz? Eu dei uma flechada. E o cara morreu. É muita sorte, velho. O arrow calcula as flechadas míticas, tá ligado? E tem eu, mais dois caras. E vamos voltar pro meio. Pra aí a gente ver o que a gente faz com os caras aqui, beleza? Ó, ó o nego ali. O nego acha que é arrow, moleque. Você acha que é o arrow? Você acha? Ó, opa. Falou. Beleza. Matamos um. E falta só mais um. Falta só mais um. E nós ganhamos mais uma. Vamos pra última partida de arrow aqui. Tá muito fácil ganhar isso aqui. Sério, eu não pensei que fosse ser tão fácil isso aqui. Ué. Ah, começou a coisa de novo. Então, cinco segundos aqui. E vamos voltar com o nosso querido arrow aqui. E mano, vamos ver se a gente já pega aqui um arco. Não vou pegar um arco, mas pegamos flecha, beleza? Então, de boa. Vamos terminar de pegar aqui. Pegar a espada aqui. Não sei pra que, porque eu não uso. Mas tudo bem. Pegamos o arco. Não é com impacto. Então, fica mais difícil de matar os Lestics. Ó, de matar os Lestics aqui. E equipa todos os itens. Mano. E só vai, moleque. Bora pegar aqui. Já vamos vir pra essa ilha aqui pertinho. E a gente... Ver o que a gente faz aqui com os itens aqui. E de boa. Vamos pegar aqui. Muita cap. GF pra nós. E mano... Eu acho que eu vou tentar ir pra essa ilha aqui também. E possivelmente a gente também depois vai lá pra ilha do cara. Eu tô desperdiçando... Não, desperdiçando não. Eu tô comendo as capas assim. Porque eu tenho muito, tá ligado? Então, comer ou não comer não faz diferença pra gente. Porque nós tá podendo. Nós tá patro... Opa! Amigo, você não vai me matar. Você não vai me matar. Aqui ó. Pegamos os itens aqui. E tem arco. Bom. Tem arco bom aqui. Então é GF pra nós. Calma. Aqui. Pegou esse item. Mano, você tá ligado que eu sou o Arrow não, véi? Tá querendo dar uma de mal com o Merlin? Galera, essa série eu assisto. Não. Quer dizer, eu parei na segunda temporada. Não. Eu não lembro. Eu assisti um pouquinho. E... Não. Um pouquinho não. Assistiu... Ah, dane-se. E pode que eu assisti. Tô assistindo. E... É muito legal. E... Morreu, cara. Beleza. E assistam também. Eu recomendo pra vocês. E de boenas. Ó. Vamos pro meio. Agora sempre indo pro meio. Porque... Porque assim, moleque. Se a gente conseguir ganhar essa aqui. Vai ser a quarta só ganhando. Tá ligado? Nossa. Acertei o cara invisível. Tá ligado? Meu Deus. Que que é isso? E... Estamos chegando aqui no meio. E vai jogar... Jorrar água pra todo lado agora. Ó. Se liga. Só sente. Só sente, moleque. Ó lá. Começou a encharcar tudo aqui agora. E... A gente tem que focar a flecha, moleque. Porque a gente tem que meio que... Que focar os caras só na flechada, né? E... A gente vai pegar bastante flecha com poção de força e tal. E... Vai ficar bem... GF pra gente. Ó. Calma. Ok. Poção de cura. Calma. A gente já tá bem tranquilo já. E... Calma, galera. Só mais um pouco. Vamos pegar mais aqui. Moleque. Eu nunca ia poder saber... Poder saber é legal. Eu nunca ia... Sei lá. Saber que eu... Que eu seria capaz de ganhar um Skyward. Só com... Com... Com arco, velho. Cê é louco. E... Tá dando só as fechadas místicas mesmo. E... Ó lá. Aquele cara ali já vai morrer. Ó. Ó o Serial App. Tá invisível. Que que é isso? A gente acerta todo mundo. Parece que a gente vê. Tá ligado? Nossa senhora. Calma. Vamos trancar a gente aqui. Beleza. Uh. Um GFzão pra gente. Matamos mais uma. E... A gente precisava de um Ender Pearl. Calma. Tem outra pessoa ali. Calma. Vamos usar a poçãozinha de força. E a gente vai tacando as fechadas nele. Calma, galera. Lá. E tipo... Vai arregaçar pra caramba. Ele vai soldando. Tá ligado? Só sente. Só sente. Moleque. Calma. Não estamos conseguindo acertar ele. Acertamos. Ué. Matamos? Ele sumiu, galera. Boa, galera. Mas tem mais um. Sério. Tá muito a peça aqui. Não. Pelo amor de Deus. Cadê? Só falta mais um. Só falta mais um. E infelizmente a gente não sabe onde ele tá. Olha lá, galera. Avisitamos ali o outro cara. Ele tá na mesma ilha. Na mesma. E, mano. Bota a cara fechada. Taca. Taca. Que eu quero ver. Boa, galera. Matamos o último player. Meu Deus. Tá muito a peça aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado. Tá bom? Se você quiser sugerir outro famoso. Outra pessoa. Outro caímo. Meu Deus. Outro cara que tem aqui no Minecraft a skin dele. Não morremos. Tá ligado? É só você tá deixando aí nos comentários. E o que tiver melhor. O que eu quiser trazer pro próximo vídeo. Vai tá aparecendo seu comentário aqui no vídeo. Tá bom? Então comenta aí. Participa. Deixa o like pra tá ajudando o canal. Tá bom? Se você ainda não for inscrito no canal. Se inscreve. Tá bom? E me segue lá nas redes sociais. Vai tá tudo ali embaixo. Esse foi o vídeo. Até o próximo. E tchau.